Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu tô aqui pra contar uma novidade pra vocês. A minha carta do Google AdSense chegou, tá? E, na verdade, já tem, acho que uns dois meses que a minha carta chegou do Google AdSense, só que eu ainda não tinha gravado o vídeo pra vocês, pra contar essa novidade, porque eu queria criar uma fanpage no Facebook pro nosso canal. Então, eu criei essa fanpage no meu Facebook, é Lene Vasconcelo, é essa daqui, ó, é a nossa fanpage. E eu vim aqui pra contar essa novidade da minha carta e também pra contar a novidade da nossa fanpage, resolvi contar os dois juntos. E é isso, pessoal, esse vídeo é somente pra dizer isso, que criei uma fanpage no Facebook, porque tô com projetos muito legais aí pro nosso vídeo, quero fazer sorteios também aqui no nosso canal, só que aí eu acho que eu não vou tá fazendo aqui pelo canal, eu quero fazer lá pelo Facebook. Então, é só ir lá na minha fanpage, vou deixar aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, o link pra vocês irem direto lá pra minha fanpage. Então, curte lá nessa fanpage, tá bom? Que além da gente estar aqui pelo canal, a gente também vai estar conectado lá pelo Facebook. Um super mega beijo pra vocês, e ainda não esquecendo, quero deixar um beijo especial pra minha amiga lá de Taituba, no Pará, a Joelma, Joelma, uma amiga minha de infância aí, e um super beijo pra você, minha amiga aí, pro seu esposo, pra sua filha, pro seu filho. Um super beijo pra todos lá da minha cidade natal, né? Um super beijo lá pra Taituba, um beijão. Todo mundo lá, meus amigos, moram aqui no meu coração. Amo Taituba, amo o Pará. Aliás, tô com muita saudade, breve, querendo lá o que eu puder, né? Não vou dizer que eu vou agora, porque não vai ter como. Mas, assim que der, com certeza estarei indo aí, dar uma passeada, rever meus amigos aí, que tô com muita saudade da minha família, de todos. Um super beijo, e obrigada, gente, pela força. Obrigada por ter quase 3 mil inscritos, né? A gente tá chegando em 3 mil inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigada a todos vocês que fazem realmente a diferença acontecer. Um super beijo, tchau, tchau!